Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Dando continuidade, então, aos temas do mundo moderno que está se formando, hoje a gente vai falar sobre um tema delicado, mas muito importante, que é a questão religiosa. Essa mudança de um mundo medieval para um mundo moderno, ela passa por grandes transformações na parte religiosa. Desde o final do Império Romano, desde o início da decadência do Império Romano, a Igreja Católica já era uma instituição muito poderosa. Os imperadores romanos, desde Constantino, começaram a perceber a importância que a fé cristã tinha no meio da população e tentaram trazer esse poder para próximo deles. Quando o Império Romano acabou, a Igreja Católica foi a instituição que sobreviveu e manteve uma coesão na Europa Ocidental. Tanto que vários desses reinos germânicos que vão se formar vão se apoiar na Igreja Católica para buscar a herança, o status de serem os herdeiros dos romanos. Durante os mil anos da Idade Média, o poder da Igreja tornou-se quase que absoluto. O pensamento das pessoas era governado pelo que o Papa determinava a partir da Igreja. O problema é que todo esse poder começou a corromper muitos dos ensinamentos cristãos que a própria Igreja pregava. Tornou-se usual, uma coisa comum, se vender as chamadas indulgências, que eram documentos de perdão que garantiam que, independente do que o cara tivesse feito, ele ia para o céu. Bom, se a gente pensar que Cristo falou que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus, é de se estranhar você pensar que a Igreja vai vender um documento garantindo para as pessoas que elas vão para o céu. Pois bem, além disso, eles também passaram a vender pequenas relíquias, dizendo que elas eram coisas sagradas. Até o Papa fazia isso, galera, para poder concluir obra de igreja, para poder, inclusive, trazer conforto e riqueza para o Papa, para os bispos, para a galera do topo da hierarquia da Igreja. Os próprios cargos, geralmente, eles eram vendidos ou dados a pessoas de famílias importantes. Você não era o padre que trabalhava a vida inteira e crescia até você se tornar bispo. Então, vários religiosos começaram a perceber que a Igreja estava corrompida. E aí, eles sentiram a necessidade de fazer uma reforma nos ensinamentos da Igreja. E eles passaram a protestar. Daí, o nome de reforma protestante. A pessoa que é o símbolo desse movimento é o Martinho Lutero, que era um monge da região onde é a Alemanha, hoje em dia, que, ao viajar para Roma, ele ficou escandalizado com o que o Papa Leão X e os outros religiosos importantes estavam fazendo com essa venda das indulgências, como eles tinham corrompido os ensinamentos de Cristo. Para corrigir isso, ele publicou 95 teses dizendo o que precisava ser arrumado na Igreja. Por exemplo, de que a palavra de Cristo estava na Bíblia, que o ensinamento tinha que ser dado pela Bíblia, e não pela interpretação de alguns religiosos. Então, o Lutero, por exemplo, ele traduziu a Bíblia, que até então era só em latim, para o alemão. E aí, com a Bíblia em alemão, qualquer pessoa que falasse alemão, que era muito mais do que as pessoas que falavam latim, poderia ler a Bíblia e ter as suas próprias interpretações do que estava escrito lá. Então, o Lutero vai defender que as pessoas têm que ser salvas pelo comportamento delas, que não tem indulgência, não tem papel, não tem nada que vá garantir para ela um lugar no céu, se ela não se controlar, se ela não seguir os ensinamentos de Cristo, se ela não seguir a Bíblia. Então, através desses 95 ensinamentos, o Lutero vai criar uma dissidência dentro do cristianismo e isso vai fazer com que, depois dele, outras pessoas também façam isso. Mas o próprio Lutero só vai conseguir manter a posição dele porque ele vai ser excomungado pela igreja. Porque algumas pessoas poderosas, alguns príncipes do Sacro Império Romano Germânico, que vai ser a Alemanha, vão perceber nisso uma oportunidade, vão apoiar o Lutero, vão proteger o Lutero e isso vai dar tempo para que os ensinamentos deles se espalhem e a reforma protestante cresça. Para vocês terem uma ideia, em mais ou menos 50 anos, 40% dos cristãos passam a ser protestantes. Tanto que a gente vai ter guerras sangrentas na Europa, entre católicos e protestantes. Por quê? A igreja não vai aceitar perder esse poder e vai fazer o que a gente chama de contra-reforma. Ela vai fazer algumas mudanças, mas ela vai criar mecanismos como a Inquisição para perseguir os protestantes e quem está querendo tirar o poder dela. Tá? Lutero, é o ator desses livros? Eu sou. Você renega o que escreveu aqui? Não posso renegar minhas obras porque diferem entre si. Primeiro, há os livros em que descrevo a fé cristã e a vida. Tão simples que até meus inimigos admitiram sua utilidade. Renunciar a esses livros é impensável, pois seria como renunciar às verdades cristãs. Ele não está aqui para discursar, apenas para responder. A segunda parte do meu trabalho enfoca a má doutrinação e o mau comportamento dos papas no passado e no presente. Não! Sim! Sim! Através das leis dos papas e doutrinações do homem, a consciência dos fiéis tem sido provocada e flagelada. Se eu renunciar a esses livros, estarei apenas fortalecendo a tirania e abrindo não apenas as janelas, mas portas do grande mal. Ele acaba de se condenar. Na terceira parte, ataquei pessoas e indivíduos que apoiam a tirania de Roma e distorcem os meus esforços de encorajar o amor a Cristo. Eu confesso. Escrevi com muita dureza. Não passo de um homem, posso errar. Mas se meus erros forem provados pelas escrituras, renegarei minha obra e jogarei meus livros no fogo. Você não respondeu à pergunta. Você, Martin Lutero, não irá colocar em dúvida os termos que a Igreja Católica já julgou. Temas que já entraram em uso nos rituais e na observância. A fé que Cristo, o mais perfeito legislador, prega. A fé que os mártires fortaleceram com seu sangue. O que vejo aqui é que você quer discutir temas que é obrigado a aceitar. Agora, dê sua resposta. Sim ou não? Irá renegar ou não irá? Se sua majestade e os outros desejam uma simples resposta, eu respondo. a menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão simples e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram. minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Ir contra a própria consciência não é certo e nem é são. Eu não posso e não irei renegar. É minha decisão. Eu não tenho escolha. Deus me amare. Então, de qualquer forma, pessoal, a gente tem que pensar que a gente vive num país hoje, o Brasil, que é um país profundamente marcado pelo cristianismo e, ainda que seja um país de maioria católica, o nosso último censo, que é a pesquisa oficial do governo da população, é de 2010. E, nela, 22% da população já se dizia protestante, contra 44% da população que ainda se dizia católica. Mas pesquisas mais recentes, que não são tão precisas como o censo, apontam que os protestantes já estão chegando a 30% da população. E os pesquisadores, hoje em dia, já falam numa perspectiva de os protestantes, dos evangélicos, passarem os católicos. Então, assim, essa questão da forma das pessoas se relacionarem com a religião, ela vai mudar muito no mundo moderno. A igreja, a igreja católica apostólica romana ainda é muito poderosa até hoje. Ela tem uma grande importância. O Papa ainda é uma figura de influência mundial. mas o crescimento dessa religião evangélica sem essa figura centralizadora vai permitir o surgimento de uma infinidade de igrejas. A gente sabe hoje em dia que as igrejas evangélicas não são uma única coisa chefiada por um grande pastor, como é a igreja católica. Você tem várias figuras de destaque que vão criando as suas próprias igrejas e vão chefiando rebanhos de tamanhos variáveis. Mas a gente tem que pensar nesse mundo moderno. Qual é o papel que a religião tem na sua vida? Qual o papel que a religião tem na nossa sociedade? Hoje em dia a gente vive uma ideia de respeito e de tolerância. Porque no fim, galera, isso é a minha opinião, todas as religiões estão falando a mesma coisa. Todas as religiões estão falando sobre algo além de nós. Mas nós temos que respeitar a forma como cada povo e cada pessoa estabelece essa comunicação. No início desse período da modernidade, tudo que não aconteceu foi esse respeito. Os jesuítas, os padres jesuítas vinham aqui para a América e impunham a sua religião aos povos indígenas. Eles não tinham escolha. As populações negras da África que foram escravizadas, isso foi aceito pela igreja com a desculpa de que eles não teriam almas. Então, a religião tem um papel muito importante em manter os povos unidos. Mas ela também é um grande motivo para oprimir outros povos, oprimir outras pessoas e criar guerras. Com o surgimento da reforma protestante, muitas guerras religiosas se espalharam pela Europa durante os dois séculos seguintes. Isso faz parte da formação dos países e isso faz parte do mundo moderno que está surgindo. Espero que vocês tenham conseguido ter uma noção e na atividade a gente vai refletir mais sobre a situação da religião no Brasil atual. Grande abraço, pessoal, até a próxima aula. Tchau. Tchau.